Posso plantar sementes de prensado? Comenta aqui nos comentários o que você acha. Pode ou não plantar semente de prensado? Bom, e a resposta é sim, você pode plantar semente de prensado. Mas será que vale a pena? Vai depender de como está o seu cultivo. Bom, digamos que você quer plantar da maneira mais econômica possível, você quer economizar e você está economizando ali em todos os equipamentos, talvez fez um grow improvisado, talvez vai plantar o outdoor. Para você vale a pena plantar semente de prensado? Eu acho que muitas vezes vale, porque você já está buscando fazer o cultivo mais econômico possível. E é possível sim ter boas colheitas de semente de prensado. O problema é que nem todas as plantas vão ficar boas e que você vai ter ali plantas macho e plantas fêmeas, porque são sementes regulares. Então, você precisa escolher o dobro de sementes do que você quer ter de plantas, para você selecionar as fêmeas. E você também precisa plantar uma quantidade razoável de plantas para você ver quais são as melhores e selecionar aquelas plantas melhores, fazer clones delas, para você depois conseguir continuar tendo boas colheitas sem precisar ficar selecionando semente sempre. Mas você pode sim ter colheitas muito boas de plantas resinadas, flores lindas e resinadas usando semente de prensado. Mas aí a gente tem outro caso também. Digamos que você já está investindo em um cultivo indoor, você já está investindo nos equipamentos, você comprou a melhor luz, você comprou o melhor fertilizante, você está investindo tudo para você ter uma excelente colheita de flor linda e resinada. Vale a pena para você plantar semente de prensado? Na maioria das vezes, não. Porque é melhor você investir um pouquinho a mais, já que você já investiu antes, é melhor você investir um pouquinho a mais e garantir um pouco mais a qualidade da semente. Você pode comprar uma semente feminizada, o que vai garantir que ela é fêmea. E você pode comprar uma semente de um bom banco de semente que vai garantir um pouco mais a qualidade daquela semente. Não quer dizer que se você comprar uma semente de banco de semente, está 100% garantido, aquela planta vai ser a melhor do mundo. Não quer dizer isso. Porém, a chance de vir uma semente ruim ali, de uma semente de um banco de semente, de um bom banco de semente, é baixa. Porém, a gente está falando aqui de bons bancos de semente. Se você pega de um banco de semente ruim, a qualidade pode ser tão ruim quanto a de prensado. Ah, Jean, e quando eu vou saber se a semente é boa ou não? Cara, um bom balizador para isso é o preço. Infelizmente, sementes boas têm um preço um pouco mais elevado. Se você vê uma semente muito barata, desconfie. Não quer dizer que todas as sementes baratas são ruins, mas desconfie das sementes mais baratas, porque é o preço. O preço das sementes boas é um pouco mais caro. E isso é, pô, padrão. Você vai aqui no Brasil, é assim. Você vai lá na Europa, é assim. Você vai nos Estados Unidos, é assim. O preço é mais ou menos esse. A diferença é que a gente está no Brasil, né? Então, qualquer 10 dólares nos Estados Unidos vira 50 no Brasil. Mas, sim, é possível plantar semente de prensado e ter colheitas muito boas com essas sementes. E se você quer aprender como você planta semente de prensado ou outra semente para você ter colheita de flor linda e resinada, acessa o primeiro link aqui e assiste uma aula completa. E aí E aí